É um dos mais grandes espetáculos de magia que eu vi. Maravilhoso, espetáculo maravilhoso de magia, leva-nos assim para um outro universo. É sempre surpreendente, já não é a primeira vez que vi e gostei imenso. Já não é o primeiro que eu vejo dele, mas este foi sem dúvida surpreendente. Muito variado e muito emocionante. E diverti-me imenso, foi uma noite bem passada. E foi um espetáculo muito bom e acho que nesta altura de Natal nós gostamos sempre de uma boa magia. Ele reuniu aqui os melhores, sendo o Luís uma referência, reuniu os melhores também com ele. Grande espetáculo, recomendo. Nunca tinha visto o Luís Matos ao vivo e gostei. Eu gostei muito e vou partilhar com os meus amigos. Gostei muito, vão trocar os magias espetaculares, se pudesse repetir. Tchau.